Olha o Carnalogue aí, gente! Beleza! Carnalogue litoral é carnaval total. Flávia, rainha de bateria do Império Serrano, talvez uma das mais bonitas rainhas do carnaval. Você, a experiência é como modelo. Como é que é o modelo passear na passarela do carnaval? Olha, é muito emocionante. Não tem nada parecido. Isso explica? Explica? É de arrepiar, é uma loucura. E desculpe as outras baterias, mas eu estou com a sinfônica. Isso aqui não é brincadeira. E você faz algum tipo de ensaio para poder desfilar aqui? Claro! Eu vou nos ensaios de rosto, domingos, na quinta-feira com a bateria. E vamos embora! Agora é só pegar o ritmo. Então, mostra! Coração! Mostra se esse ensaio serviu! Olha o carnaval logo aí, gente! Beleza! Beleza! Beleza!